Pecado. Depois de perderem a mãe tragicamente, o pai reúne seus filhos com a madrasta para passarem o Natal juntos em uma casa isolada e tudo parece bem. Mas mal eles sabem que além de extremamente religiosa, ela também se torna uma psicóloga assurtada com os seus remédios. O que será que ela é capaz de fazer? O que tem dentro do chalé? Garanto que você não sabe nem a metade do que ela é capaz. Então se for corajoso, eu vou te mostrar onde essa história vai dar. Aqui tem coragem. Laura Hall está procurando seus filhos em casa, o Aiden e a Mia, porque nesse fim de semana eles iriam para a casa do pai e estavam atrasados. A família estava em separação, porque Laura estava se divorciando de Richard Hall, seu futuro ex-marido e pai das crianças. Inclusive, o pai já estava com outra namorada, chamada Grace Marshall. E durante o caminho eles perguntavam se a tal namorada estaria lá. Ela vai estar lá? Não sei. Porque todos achavam que o casamento acabou por causa de Grace. Chegando em casa, Richard distrai os dois filhos com dinheiro e fala com Laura, dizendo sobre seus planos de futuro com Grace. Os filhos se davam bem com o pai, e ela se arrumou para tentar uma trégua. E enquanto conversavam, Laura olha pela janela e vê alguém saindo pelo quintal. Ah, agora eu entendi! Então ele diz que queria continuar com o divórcio. Laura anda pela casa, ajeita as coisas, bebe e acaba não aguentando a pressão do divórcio, o que faz ela se alvejar na própria boca. Pareceu. Depois do enterro, eles vão para casa, e Mia tinha uma boneca, que era de sua mãe. E por ter essa boneca, a menina ficaria com a mulher. Mas em compensação, ela briga com o pai, dizendo que ele era o motivo de sua mãe ter feito essa tragédia. Vai embora! Me deixa em paz! Durante a noite, seu irmão Aiden aparece para não deixar ela sozinha. Meses depois, Mia tinha uma casa de bonecas que era a réplica da família. Eles fariam um almoço junto como sempre fizeram em todos os anos. E seu pai começa a dizer como eles viveriam juntos. Teriam que aceitar sua namorada, porque Richard e Grace iriam se casar em breve. Richard ainda diz que eles ficariam com ela na casa de campo, mas Mia e Aiden não querem passar o Natal com Grace. Eu não vou para lugar nenhum com ela. Muito menos no Natal, pai. Durante a noite, eles mexem no computador do escritório do pai, e acham alguns vídeos sobre o culto. Grace era a filha do líder do culto. No vídeo que Mia e Aiden estão, eles começam a ver que o pai de Grace era um extremista, que escrevia pecado em fitas e colocava elas nas bocas de seus seguidores, e incentivava que todos se arrependessem de seus pecados. Inclusive, a seita do pai de Grace é inspirada na seita real, chamada Templo do Povo de Jim Jones, que promoveu a perda de mais de 900 pessoas na vida real. Quando o líder foi preso, nada aconteceu com ela, e seu pai era um escritor famoso de casos estranhos, e que estava escrevendo sobre o caso dela. Richard aparece no escritório e pergunta o que Aiden e Mia estavam fazendo ali. Então os dois mentem, dizendo que estavam estudando. É mentira! Richard novamente fala pra eles pensarem bem, e irem pro chalé, porque Grace queria conhecer Mia e Aiden. E Richard repete que ele quer se casar com a mulher, então os dois iriam precisar se acostumar com a presença de Grace. Eles arrumam suas coisas e vão pra casa de campo, que fica bem isolada e na neve. Grace tenta se aproximar durante todo o caminho, e tenta ficar amiga das crianças. Eles chegam e arrumam toda a casa. Grace guarda seus medicamentos com muito cuidado, e Richard abastece a casa com tudo o que eles precisam. Depois jantam e rezam em mesa, mas Grace fica desconfortável e sangra pelo nariz. No dia seguinte, eles saem pra brincar na neve e pra patinar. Grace tenta se aproximar das crianças, mas eles percebem que ela estava usando uma toca da mãe deles. Eles ficam bravos com ela, e pedem a toca de volta. Depois disso, Mia deixa a boneca da mãe cair na água congelada. Grace tenta recuperar a boneca que importava muito pra Mia, mas o gelo abaixo dela quebra, por causa do peso da mulher, fazendo ela cair na água congelada. Mas por sorte, Richard chega a tempo pra ajudar. Na casa, o pai deles cuida da Grace. Ela tá tomando seus remédios pra tratar sua saúde mental por causa dos traumas. Então Richard aparece e fala que vai ter que ir pra cidade. Richard vai trabalhar na divulgação de seu livro, mas fica com medo de algo ruim acontecer com eles. Só que Grace nega e diz que vai ficar tudo bem. Então Richard diz que vai deixar algo pra eles se defenderem na casa. Ela tenta chamar os dois filhos de Richard pra ajudarem a arrumar a casa pro Natal. Mas eles negam, e ela fica sozinha. Ela tenta e consegue conversar com a menina. A menina tava triste, mas tinha feito um DVD de Natal pro pai. O DVD mostrava ele juntos com a mãe se divertindo na casa de campo. Grace fica triste e vai pro quarto tomar banho. É aí que ela vê no espelho embaçado a palavra MÃE escrita. Grace limpa o espelho e se assusta com o reflexo, porque ela vê que o Aiden tava olhando pra ela. O menino sai do quarto e ela segue ele, mas lá no quarto de Aiden ela vê que ele tava dormindo. Grace caminha pela casa e de noite ela vai tocar um piano. A mulher do nada começa a ter visões das coisas de seu pai, como se ela estivesse naquele culto de novo. Depois disso, ela acorda no chão do quarto. De manhã tá tudo bagunçado e uma das bonecas da Mia tava na mala dela. Grace desce e a menina tava procurando pela boneca, mas ela volta pra tomar seus remédios e devolve a boneca pra menina. Grace liga pra Richard pra dizer que tava tudo bem, o que era mentira. Mentira. Ela vai falar com Aiden e pergunta por que ele tava agindo assim e por que que tava espionando ela ontem. De noite, eles começam a ver um filme. Aiden aparece com uma bebida pra ela e, pelo frio, ele vai ligar o aquecedor. Grace começa a ver coisas anormais acontecendo, como os móveis se mexendo no nada. E ela começa a passar mal. Ela dorme sem perceber e acorda no meio do gelo depois de ter pesadelos com seu pai. Ela levanta e a casa tá muito fria. O celular tava descarregado. A casa sem energia, sem água e sem comida nenhuma. Ela tava morrendo de medo e até acha que isso era coisa deles por achar que não gostavam dela. Mas Aiden nega e fala que não sabia do que tava acontecendo na casa. Grace então parte pra procurar e percebe que até seu remédio sumiu. Então bate o desespero ainda mais e ela procura em todos os lugares da casa. Nas suas coisas, nas coisas das crianças. Pra piorar, além da falta de comida e outras coisas, uma tempestade de neve chega. E eles ficam completamente isolados. Então, só resta sobreviver enquanto esperam Richard voltar. Aiden comenta com Grace que teve um pesadelo. E nesse sonho, eles passavam mal com o gás do aquecedor. Depois disso, ela percebe que a data do relógio tava parada no dia 9 de janeiro. Que foi a data de quando ela saiu do culto. Grace deixa a comida caso o cachorro que tava fugido apareça de novo. Mia tenta falar no celular com Richard, mas eles estavam sem bateria. Eles dormem, mas Mia acorda e fala pra Grace que tinha ouvido um barulho suspeito. Grace levanta com a lanterna e começa a vasculhar pela casa. Tanto que olha pela janela e vê vários anjinhos desenhados na neve. Quando Grace chega no quarto de Aiden, ela começa a ter visões do seu antigo culto. E quando se levanta, ela acha que tá completamente imóvel e paralisada. A noite passa e na manhã seguinte, Grace diz que se eles não forem embora, eles vão acabar morrendo de fome e sede. Então ela decide ir pra cidade, mas Aiden diz que é muito perigoso. Grace anda pela tempestade e acha uma casa, mas ela tava vazia. Depois de ter falhado, ela segue suas pegadas e volta pra casa. Quando ela entra, eles acham uma foto de Aiden e Mia, mas é como se fosse um retrato em memória deles. Ou seja, como se eles tivessem partido. Aiden então teoriza que eles podem mesmo não ter aguentado a fome, o frio e a sede. E que aquilo era consequência de terem perdido as suas vidas. A mulher tava no quarto, mas desce e encontra os dois rezando em desespero. Em cima da mesa, eles acham um jornal com a foto dos três. E lá tava a notícia que eles não queriam. Os três já tinham morrido há alguns meses. Eles entram em desespero. Então Aiden diz que eles precisavam lamentar e se desculpar pelo que fizeram pra ir pro céu. Ou ficariam no tormento do purgatório para sempre. Mia chama a mulher. Então Grace vê que Aiden tava pendurado pelo pescoço na corda. Mas vivo, porque naquele lugar não tinha como perder a vida. E Grace acaba surtando. A mulher descobre que tinha uma caixa no porão. E ela tava reproduzindo um som com seu pai falando. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E confesse. A mulher se ajoelha e anda pela neve pra mostrar que se arrepende. O cachorro aparece, mas sem vida. Mia se desculpa por ter deixado a porta aberta pro cachorro escapar. E Grace de novo fica paralisada. Aiden e Mia se reúnem. E dizem que estavam errados e que a situação tinha ido longe demais. Sendo que era pra ser apenas um susto. Eles tinham escondido todos os recursos debaixo da casa. Mas aquilo não importava. Porque Grace não estava medicada. E o gerador de energia estava quebrado. No meio da noite eles escutam alguém gritando. E Grace tava se ajoelhando na brasa da lareira pra tentar ganhar o perdão pra ir pro céu. Na casa deles na cidade. Richard se preparava pra voltar ao chalé. Mas lá ele vê a casa de bonecos da família. E percebe que eles tinham preparado vários momentos e cenas. Por achar perigoso e suspeito, o homem se apressa pra voltar pra casa de campo. Já que ele tinha percebido que estavam armando pra Grace. De volta pra casa de campo eles estavam escondidos no porão e fugindo de Grace. Porque ela tava em surto. E dizendo que eles precisavam lamentar e se arrepender pelos seus pecados. Ela entra no porão e tava armada. E ao mesmo tempo que isso acontecia, Richard chega na casa. E vê que algo ruim tava acontecendo. Ele acha o cachorro morto e congelado. E pior, acha os três na escada. Com Grace mirando na própria cabeça. Ela começa a ver que a situação tava estranha porque era pra eles estarem presos no purgatório. Richard conversa com a mulher e tenta acalmá-la. Ele se aproxima dela pra desarmar. Mas Grace acaba acertando Richard. Mia e Aiden se desesperam e entram no carro pra tentar fugir. Mas ele tava preso na neve. No final do filme, os quatro estavam juntos na mesa. E Grace tava tampando a boca de cada um com uma fita. E nela tava escrito, pecado. Ainda tá aqui? Vai, admite que você curtiu esse terror psicológico. Pode falar. Mas não esquece que você viu o resumo e não o filme. Então o canal tem esse mérito. Dá aquela fortalecida. Deixa o like, o comentário e tudo mais. Porque olha, perto da atenção que foi ver esses dois penteiros cutucando uma doida com vara curta, isso é tranquilão. Bom, gostou mesmo do vídeo, né? Olha esses filmes aqui, ó. Eu escolhi pra você porque eu sei que você vai gostar deles também. Falando em remédio perdido, a nossa Grace, quer dizer, narrador, não tomou os dele, não. E deu trabalho pro editor. Fica aí com o nosso making of. Porque Grace queria conhecer Mia. E Aiden e Richard repete... Quê? Fazendo ela cair na água congelada e passar por um apuro. Passar por um apuro? Meu Deus, meu cérebro nem tá funcionando mais. Então o Richard aparece e fala que vai ter que lipa... O menino sai do quarto e segue... Ela segue ele. Grace liga pra... Grace liga... Grace liga pra ri... Richard. Richard. Ela dorme sem perceber. E acorda no meio do gelo de... Depois de ter falhado, ela te segue... Ela dorme sem... Aquele lado dizia serpa. Enquimente accessible. Um. Para eu. Tá. Um. Um lágrim. Becce. Loz. Um. 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 Auto. Vamos. Im. Do o Посa.